Fala família, boa tarde, cemitério São João Batista, bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. Estou aqui e vou gravar para vocês o túmulo do militar e político Luiz Carlos Prestes. Então vamos que vamos, porque a vitória é certa para todos nós, família. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Ele que foi perseguido e preso durante a ditadura militar do Estado Novo, perdeu a companheira Olga Benário, morta na Alemanha nazista na Câmara de Gás, após ser entregue para aquele regime pelo governo do então presidente Getúlio Vargas. Prestes ficou famoso ao liderar a coluna Prestes na década de 20. Foi um movimento que ocorreu entre os anos de 1925 e 1927. Para quem não sabe o que foi a coluna Prestes, a coluna Prestes foi um movimento político-militar que ocorreu no Brasil entre os anos de 1925 e 1927, para contestar as diretrizes políticas da República Velha. Isso aí, família, o túmulo, ele fica próximo aqui à entrada do cemitério. Vocês podem ver uma parte bem bonita. Essas árvores aqui dão um visual bem show aqui. Aqui, chegando aqui, aqui, família, o túmulo de Luiz Carlos Prestes. 3 de 1 de 1898, 7 de 3 de 1990. Aqui, a da esposa dele, que faleceu há pouco tempo. Maria Prestes, 2 de 2 de 1930, 4 de 2 de 2022. Essa é a história do nosso Brasil, meu povo. Esse é o meu Brasil de Histórias. Deixa eu filmar aqui o QR Code para vocês. Deixa eu filmar aqui o QR Code para vocês. Para quem não conhece a coluna Prestes, a história, eu indico que faça uma pesquisa sobre esse assunto, porque esse foi um capítulo bem importante da história do nosso Brasil. Então, família, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aqui, o Elson Rocha, para o canal Meu Brasil de Histórias e para vocês. Valeu, família!